Esse cara no meio do mar tem o pior trabalho, mas o transporte mais legal do mundo. Ele é o entregador de delivery e se quem anda na moto é um motoboy, esse cara é um surfboy. Porque simplesmente ele traz as suas entregas em uma prancha de surf que não encosta na água e se move com os movimentos que ele faz, mas tem um problema muito grande. Se ele cair ou cansar no meio, ele afunda na água e parece que ele não tá nem aí pra isso, porque ele vai com a roupa de sair normal e tem algo mais impressionante ainda. Como a chance de algo dar ruim é grande, ele não faz pedidos tão importantes. E dessa vez ele atravessou o rio inteiro só pra entregar um salgadinho e uma cerveja.